MÚSICA 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 É isso aí, minha gente. Nosso programa hoje vai trazer algo legal para vocês. Não há como falar dos Trapalhões Sem falar do Carlos Dias Nosso grande amigo Que foi produtor desse belíssimo seriado Que todo brasileiro tem aqui no coração Nossos eternos Trapalhões Mas também como um grande empresário Jornalista E até humorista E por falar em humorismo Já que ele gosta tanto de brincadeiras Nós vamos fazer uma brincadeira com ele também Lembra da brincadeira que nós fizemos Com a Virginia Lula ali? Vamos fazer com ele também Só que agora Em vez de uma caixa Temos um pacote Será que ele vai adivinhar o conteúdo desse pacote? Vamos conferir o que será que ele vai ganhar, hein? Vamos dar uma olhada Salve galera Conectadíssimo aí no canal da ESI JMJG Som e Imagem Seu canal mais que especializado em eletrônica Tecnologia informática e mundo vintage Olha só aqui quem tem a honra de estar ao meu lado O nosso grande amigo Carlos Dias Produtor, diretor, cineasta e tudo mais Se a gente for falar dele aqui Nem vai ter nem espaço aqui pelo vídeo E hoje eu estou aqui para fazer uma brincadeira com ele E é uma brincadeira que tem a ver com um presente Que ele pode ganhar ou ele pode perder Vamos ver se ele vai acertar Carlos o que eu tenho aqui É algo que você vai estar recebendo Ou não Vou te dar três dicas Primeira dica Este objeto aqui É muito frágil e pode quebrar Segunda dica Você não pode utilizar ele para beber comidas E terceira dica Não pode atacar nas outras pessoas Vamos ver se você adivinha o que é E o relógio aí na tela 10 segundos Mulher Não Não é Se tivesse também nesse tamanho Também não É uma só Mas não, é mulher É mulher Eu vou dizer que é mulher sim Vocês vão conferir comigo o que é É Mas não é uma mulher física Que será É Quer mais uma dica para adivinhar Você vai usar ele todos os dias Para desejar bem para os seus amigos Proteção para todos nós Privada Não Não Infelizmente não Que será Agora ele vai falar Mas agora eu vou dizer uma coisa que você vai gostar Eu tenho certeza absoluta Que esse objeto vai trazer muita paz em seu caminho E também a todos nós É Abra Meu Deus do céu Que o tamanho dele vem assim toda delicada Ai meu Deus do céu É coisa do Alagoas e do humorista ninja É Alagoas vim lá da Alagoas me perturbar E o ninja vim de Jaú da de Jaú O ninja que é o pai do meu amigo Borba É Ela é bolinha de saco É bem bolhadinho Nossa Cuida da tua mãe Não pode quebrar Não pode quebrar Não pode quebrar Vamos ver Vamos colocar Aqui Vou deixar o saco aqui Para você transportar Muito paraquinho É Muito papel Para evitar quebrá-lo O gásco aqui É uma sanca Exatamente Nossa Eu tenho certeza que você vai gostar Certeza mesmo Não escolhi a dedo para você Deixar ricos Essa aqui É a santa do velho Zacarias Que eu tenho a original do Leite de Portugal Que ele me mandou Então que o nosso O velho Zacarias Com Deus Meu amigo O compadre Beto Carrilho Te proteja com a tua mãe E a todos nós Vai no altar Que eu tenho na minha residência Embaixo dela Tem uma assinatura minha Obrigado Fica aí para a posteridade Para você Aí ela vai se emocionar também Para a minha vida Cara Eu e ela escolhemos a dedo Eu tenho um altar Uma sala só De Nossa Senhora Aparecida Obrigado Imagina Só um minutinho Agora Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem Serviços Técnicos e Vídeo Produções Reunindo as tuas melhores qualidades de um vídeo Com técnica e inteligência 23 08 46 73 www me hashtag www.essim j j morte www.msjmjg.com